E eu vou votar no Lula aqui. Eu adoro água de coco. Viciado. O vício que eu tenho também é teatro. E o teatro adora pegar um mito e descascicar ele. O mito é maniqueísta. Eles acreditam em bem e mal. É tudo uma dualidade, uma esquizofrenia. Não tem a travessia. A terceira coisa seria a travessia. Lula, você é que pode fazer a travessia. Essa travessia tão desejada, necessitada para a vida, para a democracia. Democracia é a coisa mais linda que existe. Veja a contradição real do Brasil. Que é entre democracia real. Demo, governo, democracia, governo do povo. Nesse próximo debate, Lula, vai. Fala da real democracia, do governo do povo. Você sabe falar disso. Ele tem um talento para a oralidade concreta, que é uma coisa realmente jumbrante. Ele devia ir para a academia brasileira de letras. Porque as falas são letras também. É uma coisa que parece um escândalo. Um pau garara, um operário. Isso sobe ao poder e, de repente, estuda demais. Se sai muito bem no governo. O Lula, inclusive, tem muito humor. O Lula tem muito humor. Tem muito amor. Tem muito amor. Está apaixonado pela mulher dele. Está apaixonado pelo povo brasileiro. É um cara super amoroso. É tudo ao mesmo tempo. Ele é humano. Ele é gente. Ele respira. Ele inspira. Ele inspira. Ele é talentoso. Ele é artista da palavra. E agora, no próximo debate, solta. Solta, Lula, o teu talento. A democracia precisa do teu talento. Porque você é um democrata. Quer assistir isso ou aquilo? Você, antes de tudo, é um democrata. E da tua democracia, do governo do povo com que você sonha, com que eu sonho, com que os artistas sonham, com que a cultura brasileira sonha, e desmonta essa mítica pseudo-democrática que o cara botou na máscara do fascista agora. Vai vencer em nome do desejo do povo, da vontade do povo, do que é preciso dar para as vidas. Tira essa máscara. Arranca a máscara da face. É isso. E é voer. E que nessas eleições, Lula vença. Eu vou votar com muito prazer no Lula. E eu acho que todo mundo deve votar. A maioria... Lula lá, Lula lá, Lula lá... Lula lá! Lula lá!